Nós estamos em um camp na Colômbia, na Sogamoso, nós vamos para três semanas largas e nós ganhamos o combate, o treino físico também e nós gostamos, o Rodrigues é muito bom para nós comer, para nós tudo que é dar peso e é toda uma experiência e nós fazemos o combate também, seguro que sim. E a nível subi, nós tudo senti, a bola de altura, a condição está vira melhor e o combate é mais principal e é isso que é o que nos arranha. Nós estamos indo para uma medalha outra vez, seguro que sim, e aqui nós estamos indo para uma medalha de Panamericanos também, nós estamos indo para uma medalha de Costa Rica, a OpenSol e vem aqui no Tour 2 e eu me sinto melhor preparada também e eu também vou virar uma medalha. Eu me sinto orgulhosa de poder participar no sur-americano e, já, nós estamos indo para a Europa também, a mim e a minha irmã e, já, esse é o que nós estamos indo para e nossa espera de sacar uma medalha e fazer um erro no sur-americano também. e aí, eu passei no sur-americano. Outro ano, sim, é o Junior Olympics. E esse aí, eu tomei, minha ex-reita.